Agora sim pessoal, essa é a última vez que a gente vai estar implementando mesmo, tá? A página, depois por final vou colocar a página home. Tem alguns atributos que eu ainda queria mostrar, tá? Que eu vou estar mostrando também na última aula, que talvez seja a última. Aliás, vai ter a aula de finalização. Então são essa e mais duas aulas ainda. Aqui a gente já deu uma abertura aqui. Vamos lá para o Google. Eu falei que a gente ia compartilhar algumas páginas. Algumas páginas não, a gente ia pegar algumas imagens, tá? Então, icons, icons, grey, home. Então um ícone cinza para home. Então eu vou pegar qualquer um aqui mesmo. E com os grey, contatos. Tá? De contatos. Então pode ser... Pode ser o telefonezinho mesmo aqui. Contatos. Login. Pode ser um cadeaduzinho. Cadê? Quem dá mais? Quem dá mais um cadeaduzinho. Pode ser... Esse daqui mesmo. Tá igual. Ah... Deixa eu voltar aqui, que o home não ficou legal. Tá? O home tem que ser cinza. Cinza. Telefone. Seria os contatos. Login. É... O que mais a gente tem na nossa página? Opa! O que mais que a gente tem? Quem somos? É... Contato. Produtos. Product. Produtos. Produtos. De... 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 De designer, né? Coloquei esse... Símbolo aqui que não tem nada a ver com o about. Mas tudo bem. A gente não tá fazendo, então a gente não vai fazer as imagens. Eu vou fazer um curso de Photoshop mais pra frente, mas vai demorar um pouquinho. Então a gente pega as imagens que tem na web só pra título de teste mesmo. Tá? Não tem muito a ver essa não. E essa daqui seria o about, né? Não tem nada a ver. Só pra gente trabalhar um pouquinho também com a imagem. Tá? Então vamos lá pro... Primeiro menu que a gente vai substituir essas... Essas letras aqui por imagem. Tá? E esses aqui vão ficar aqui mesmo. Então vamos lá. E aí vamos na... Include da header. Tá? Eu vou pausar um pouquinho aqui. Já volto. Pronto. Volto aí, pessoal. É... O problema é que a... As minhas imagens... É... Elas estão caindo numa pasta errada. E aí eu tenho o trabalho todo de... De exportar pra cá e vai pro... Pra minha nuvem. Enfim. Ela tem que dar essa pausadinha. Mas enfim. Questão de configuração. Então aqui eu vou colocar uma... Uma pasta chamada Icons. Icons. E aí eu vou jogar esses caras aqui dentro. Tá? É... PNG, PNG, PNG. São todos PNG. Tá? Então eu vou colocar... Home. Deixar o nome tudo minúsculo, né? Padrãozinho. Home. Product. Essa imagem daqui... Deixa eu visualizar. About. About. About é a mesma coisa que quem somos. É... Contato. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o login. É... Login. Vou deixar essas imagens aqui. Agora a gente vai correr lá no... No header. Tá dentro de includes. Header. Edit. Vamos abrir tudo aqui. Aqui no lugar aqui da... Href. A gente vai colocar em vez de quem somos. Vou colocar aqui as tags. Já vou substituir. Então... Img. Igual a... E aí eu vou escolher um tamanho também, tá? Um tamanho simbólico de... Widget. Widget. Widget vai ser... 100%. E o Raked. 100%. E aí eu vou fazer isso aqui já pra todos. Pra mim poder utilizar pra mim não ficar... O tempo todo aqui escrevendo. Bom, vamos lá. É... Legal. Aí eu vou... Colocar aqui home, né? Home. About. Contato. Deixa eu só ver se é contato mesmo. Eita dúvida. Contato. Home. About. Login. Product. E aqui vem... Login. Ah... Ah... Vamos dar uma carregada lá na página pra ver. Uepa. Assumiu. Tomadoriu. Na verdade, né? Não coloquei o caminho inteiro da imagem. Então tá aí. Images. Barra. Econs. Barra. Então isso aqui eu também tenho que replicar. Ó, então. Volto aqui. Volto aqui. Volto aqui. Volto aqui. Volto aqui. Passar o álcool. E nada acontece. E eu acho que eu coloquei errado de novo. Images. Vamos ver qual que é o caminho acerto. Ai, como isso? Ah, tá. É porque tem aquela velha história do caminho, né? Também. Tá, tá, tá. É porque tem que sair. Tem que ser aquela tag de saída. Então é dois pontinhos e uma barra pra sair do nível que você tá pra poder... É dois pontinhos que você tá de saída. Dois pontinhos pra você sair. E aí, pra você voltar pra Images, pra entrar dentro de Icon e encontrar a imagem. Então, é bom. Essas questões, assim, de caminho, eu sempre deixo o pessoal nervoso quando tá começando a programar, né? É bom tomar cuidado. Salvar. De novo, não. Images. Nossa. Nem vou falar nada. É só vocês olharem... Olharem a hora que eu tô fazendo esse curso aí. E ver a hora também dos outros cursos. Porque esse curso foi feito em um dia. Tá. Quando um dia... Se um dia se encontrar... Encontrar pela rua, Vou virar pra você e falar assim. HTML você aprende em uma semana. Tá. É fácil demais. Não dormir essa noite. Vai dar dez horas da manhã. Tô a noite inteira acordado fazendo isso aqui. Esse curso aqui. Não reclama aí, não. Não reclama não, porque... Nem... Nem... Como diz o Luiz Bossa, nem... Nem a refeição mais alimentadora do Brasil eu tomei. Agora sim, ó. A pessoa não tá lá essas coisas, né? Não tá... Não ficou bonitão. Não é mais... Paciência. Paciência. A gente vai... Quer ver quanto tempo. Tá. Vou segurar mais cinco minutos só pra gente não passar em branco algumas coisas aqui. Então vamos lá. O tamanho a gente vai ajustar. O tamanho a gente já ajusta também. Então eu quero... Cinquenta. 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 E cinquenta. 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 Agora sim. Ficou legal, né? Agora ficou bom. Tá, tá, tá. É... Beleza, então... Pessoal, na próxima aula a gente vai implementar as outras... O restante... Aliás, só arrume aí agora que falta. E aí eu vou passar um conteúdo sobre meta tag pra vocês, tá? Só pra finalizar aqui Também Eu vou aproveitar essas imagens aqui E vou Vou aproveitar essas imagens aqui E vou E vou colocar na... Ah não Vou colocar aqui nos títulos Aqui Já ia ficar meio baianão Nada contra quem é da Bahia Falou assim Muito colorido Não que a Bahia seja colorida Mas Ia ficar zoado Ia ficar Ia ficar no ritmo Que a gente não tá acostumado E não que a Bahia Esteja no ritmo que a gente inteira Acostumada, enfim Tô me explicando aqui porque eu falei uma besteira Chamar aplicação de Coisa de baiano não tem nada a ver Eu gosto muito da Bahia Mas enfim Vai ficar zoado Vai ficar zoadão Então o pessoal encerra essa aula por aqui E aí é Na próxima aula a gente Continua E aí vai ficar faltando só a Homem agora mesmo E aí 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 e